A pandemia de Covid-19 mostrou a importância do servidor público, o que seria de um país com tanta diferença social, sem a prestação de serviços de saúde gratuitos, em época de hospitais lotados e colapso nas frentes de atendimento à população. Médicos e enfermeiros foram aplaudidos, homenageados pela luta para salvar vidas. Muitos colocaram a própria vida em risco, outros morreram pelo bem da sociedade. Ao mesmo tempo, os pais sentiram a falta que as escolas fazem na vida dos filhos e de toda a família em época de ensino remoto emergencial. Mas se a gente parar para pensar, vai ver que depende dos servidores públicos em inúmeras atividades e que eles estão presentes na nossa vida diariamente. É o servidor público, por exemplo, que providencia a água e a energia elétrica nas nossas casas, dá aulas para os nossos filhos, cuida da nossa segurança nas ruas da cidade, aplica as nossas leis julgando cada um dos processos que chegam ao fórum. E é o servidor também que cobra nossos impostos. Para que tudo corra bem no nosso dia a dia, é preciso que o serviço público funcione. Em todo o estado de Santa Catarina, atuam milhares de servidores públicos federais, estaduais e municipais. São como formiguinhas, cada um tem sua função, que vai dos cuidados com a saúde, educação e segurança, a trabalhos mais burocráticos, mas também essenciais. Afinal, o que seria do hospital público, por exemplo, se além do médico fazendo a cirurgia, não tivesse alguém comprando os materiais necessários para o atendimento? O que seria dos professores e alunos sem as merendeiras ou faxineiras? E assim vai. Por isso, no calendário, tem um dia dedicado a esses profissionais que trabalham o ano inteiro para servir ao interesse coletivo e para facilitar a nossa rotina. Esta data é 28 de outubro. Mas como esse dia foi escolhido para celebrar o trabalho do servidor público? A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, que em 1939, exatamente neste dia, assinou o decreto número 1713, criando o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Quatro anos depois, em 1943, a data foi fixada para as celebrações. O servidor público Alexandre Melo é presidente do Sindalesc, o sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele destaca a importância do dia do servidor. A gente tem certeza que é um dia que tem que ser comemorado não só por nós, trabalhadores do serviço público, mas também por uma sociedade de maneira geral que recebe os serviços públicos. O servidor público é sinônimo de sociedade democrática, de serviços. E a pandemia, acho que demonstrou isso claramente. Na ausência dos serviços públicos, hoje, aquilo que nós consideramos um caos, certamente seria um cataclisma na nossa sociedade. Mas graças aos serviços, às leis que foram cumpridas, que foram feitas e tudo mais que foram realizados, deveu-se muito à ação dos servidores públicos, tanto no âmbito estadual, municipal ou federal. Aquela antiga lei, de 1939, já sofreu várias alterações, mas os direitos e deveres dos servidores estão definidos na Constituição Federal do Brasil e em outras leis complementares. Entre os deveres está a obrigação de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e atender bem o público em geral, sendo prestativos e educados. Para ser servidor público, é preciso prestar concurso. Quem é aprovado, garante uma vaga. Mas parte dessas vagas são reservadas para os servidores comissionados, que atuam de forma transitória como empregados públicos nomeados pela autoridade competente. Geralmente, são gestores técnicos e especialistas que atuam em áreas pré-determinadas. O sindicalista Alexandre Melo reforça que a sociedade precisa se conscientizar sobre a importância do servidor. Ele lamenta que a categoria esteja sendo vítima de ataques por meio das chamadas fake news, as notícias falsas que circulam pelas redes sociais contra o serviço público. E a ideia de que o servidor público é caro, que o serviço público é custoso para o Estado, é uma inverdade. Existem muitos levantamentos, muitas pesquisas nacionais e internacionais provando que o nosso serviço público no Brasil é um quantitativo, tanto nível percentual, se nós pegarmos os países escandinávios, por exemplo, tem países que tem 40% de servidores públicos. E hoje nós olhamos daqui e achamos os países maravilhosos, mas não se fala que lá o serviço é público. Dados da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico comprovam essa realidade. O percentual de servidores públicos no Brasil é de 12,5% em relação à população empregada, um índice bem abaixo da média de países desenvolvidos, que é de 22%. Até mesmo os Estados Unidos, um dos países de economia mais liberal, tem mais servidores que nós. São 15,8% do total de americanos empregados. Ou seja, o Estado brasileiro tem uma administração pública com estrutura pequena para as necessidades sociais. Pequena, mas qualificada. Em Santa Catarina, o serviço público conta com uma mão de obra capacitada em todas as áreas. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, trabalhamos para elaborar leis e fiscalizar o poder executivo. Quase todos os servidores têm graduação e pós-graduação. E todos têm orgulho do trabalho que desenvolvem. O Walter está aqui há 40 anos. Ele atua na Coordenadoria do Orçamento Estadual e é presidente da Afalesc, a Associação dos Servidores. O servidor relembra como foi iniciar a vida profissional no Parlamento catarinense. Aqui ao lado da Assembleia tem um colégio. Antes era o colégio estadual Celso Ramos. Naquela época a gente falava ginásio. E eu fiz o meu ginásio ali. E eu saía dali, olhava, vi esse prédio aqui. Eu não tinha nem ideia o que seria isso. E, por coincidência, destino da vida, eu vim parar dentro desta casa. E, graças a Deus, formei minha família, me aperfeiçoei e, até hoje, eu ainda não me vejo aposentado. Eu acho que ainda tenho muito para contribuir para a Assembleia com o meu desempenho aqui dentro. Graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada, feliz. Criei a minha família no serviço público. Me aperfeiçoei dentro do serviço público. Sou feliz. Me realizou pessoalmente e também profissionalmente. Então, o dia do servidor público, para mim, é um dia especial. Com quatro décadas de experiência, Walter sabe bem o papel do servidor na sociedade. A sociedade que espera o servidor público um bom atendimento. E o servidor público vai engrandecer quando alguém procurar, com a sua situação, resolver o seu problema, e ele sair de lá com o problema resolvido. Ele vai dizer, eu fui muito bem atendido. Então, isso que eu sempre falo aos meus amigos, sempre tratar com educação, com respeito e atender da melhor forma possível. Porque é dessa forma que a nossa categoria vai ter prestígio. O Rubens também está entre os servidores mais antigos do parlamento catarinense. Eu comecei na Assembleia Legislativa aos 18 anos, que eu vim morar em Florianópolis, para estudar na UFSC. Em janeiro do ano que vem, eu completo 40 anos de casa. Na minha família, eu tenho exemplos também de pessoas que se dedicaram ao serviço público. A minha avó, Clotilde Ramos Chaves, atuou 40 anos como professor em Camboriú, já falecida. E o meu irmão trabalha há 30 anos como médico em Itajaí. Eu acho que a função do servidor público é saber as necessidades, as reais necessidades da população em cada profissão. E com o passar do tempo, a gente vai descobrindo isso e vai aprimorando e vai sentindo como se comunicar com a população em geral. O Rubens atua na Diretoria de Comunicação Social, que divulga as ações do parlamento catarinense. Com orgulho do trabalho que realiza, ele lembra de uma das primeiras grandes experiências que teve como servidor da Assembleia Legislativa na Constituinte de 1989. Foi uma época muito rica, porque em 88 foi feita a Constituição Federal e aqui foi feita a Constituição Estadual em 1989. Uma época muito rica de muitas transformações, de muitas mudanças, porque a gente fez a nossa própria Constituição Estadual. Eu acompanhei todos os itens, né? Disposições transitórias, todas as partes. E aí a gente começa a entender o mecanismo do Estado, como se processa a importância do parlamento, né? Numa democracia, nos debates, nas negociações com o governo do Estado para solucionar vários problemas que acontecem no governo, saúde, educação, moradia, energia, meio ambiente. É através dessa participação da sociedade com o poder legislativo é que se encontram muitas soluções. E nos últimos anos a gente tem sentido como é importante isso. A sociedade vem trazer a demanda e o poder legislativo se reúne e consegue achar uma solução para aqueles problemas da população, propor novas ideias através desse debate, dessa interação da sociedade com o parlamento, a importância do parlamento na democracia para se buscar sempre soluções novas para novos problemas. Isso se faz continuamente aqui na Casa. Servir o povo brasileiro para a construção de um país cada vez melhor. Esta é a missão do servidor público, que é responsável pela promoção da cidadania e pelo fortalecimento da democracia. A Patrícia passou no concurso público da Assembleia Legislativa em 2010 e há 11 anos trabalha aqui diariamente com este propósito. Eu entendo que ser servidora pública é ter um espírito de missão. A gente está aqui para atender o público, nós somos servidores do público. No nosso caso específico, de levar o parlamento para os catarinenses, de atender, de dar essa retaguarda para os deputados, porque sem o trabalho técnico dos servidores, não há projetos, não há tramitação, não há audiência pública. Da mesma maneira que nós, catarinenses, enquanto servidores, também consumimos o serviço público, tenta levar o nosso serviço com a melhor qualidade possível para os catarinenses. O presidente do Sindalesc concorda. Todos os servidores que estão por trás desse processo, muitas vezes eles são invisíveis, mas estão trabalhando. É que nem um grande palco da vida. Então, para que haja um espetáculo, há muita gente trabalhando nos bastidores. Então, assim, muitas vezes as pessoas só veem o final, que é a discussão em plenário, conjuntamente com os diversos parlamentares. Mas quando olharmos mesmo no plenário, vamos ver vários servidores fazendo essas ações para que as coisas funcionem. Eu acho importante celebrar essa data. É uma via de mão dupla. Quanto mais a gente oferece serviço em qualidade para o público, para o catarinense, o Estado também nos oferece isso através de um emprego digno, salário em dia. E numa situação tão precária quanto a do Brasil, com tantos desempregados, saber que todos os dias a gente tem para onde vir, tem uma missão e tem um trabalho a fazer, é uma realização. E essa data, por isso, precisa ser celebrada com muita gratidão. O servidor público garante aos brasileiros o acesso a serviços de qualidade prestados pelo Estado e o direito de participar do processo decisório dos seus representantes nos poderes legislativo e executivo. Servir à sociedade é uma missão nobre e, por isso, os servidores públicos federais, estaduais e municipais merecem toda a admiração e respeito. Dia 28 de outubro é o dia de fazer esse reconhecimento a quem é tão grato por poder trabalhar para o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma